A gente tem que fazer uma festinha Uma festinha A arma não pode saber A arma não pode saber Galera, acordei pra ir no banheiro E o Luiz não estava na cama Simplesmente a cama está vazia Ele não tá, ele era pra estar Aqui do meu lado Era pra ele estar bem aqui, mas como vocês podem ver A cama está completamente vazia E aonde está o Luiz? Sério, eu tô um pouco chateada porque Eu acho que eu já sei onde ele tá Eu acho que ele tá com o Matheus Mas eu não quero acreditar nisso, então eu vou acordar a Giovana Pra ver o que ela me fala Porque eu não quero ficar nessa sozinha E a Stephanie também tá aqui, eu vou acordar ela também Vamos lá, gente, sério Eles estão me irritando muito, esses dois Se eles saíram de novo, eu não sei nem o que eu vou fazer Porque, nossa, pelo menos avisar, sabe Gente, já vai deixando like nesse vídeo Se inscreve no canal Deixa eu acordar a Stephanie, tadinha Stephanie Olha só, cadê seu irmão? Ele não tá pro seu irmão? Não, ele não tá Ele não tá, ele dormiu, mas ele acordou e saiu Sério? Sério Porque eu fui fazer xixi e ele não tava Mas e o carro dele tá aí? Não, eu não olhei, eu quero falar com a Giovana Porque eu acho que eles estão juntos Eu duvido que o Matheus esteja aqui Não tá mesmo Gente, tá dormindo aqui no cordão não, Jim, né? Yeah Jay? Você... Matheus? J, Matheus tá aí? Tá Tá? Ué Viu, Matheus tá aí Não tá Que? Não tá Falei? Não falei que ele não tava? Falei que ele não tava Por que que ele não tá? Eu... Ô Luiz, ele saiu Eu não sei o que aconteceu Eu fui fazer xixi e ele não tava Mas eu tenho desconfiança que eles estão juntos Claro que estão, né? Agora a gente não tem dúvida Vem, vem Ele levou o celular dele Levou o celular? Levou Gente, ele tá na imagem do videogame, cara Então vamos atrás dele Vamos, vamos atrás Mas será que eles estão jogando pro videogame? Essa hora, isso é vacilo Porque a mãe tem gravação certa Não, pro videogame não, gente Eu tô achando que eles saíram Igual daquela vez Mas pode ser vestido em jogando videogame Porque hoje a gente não deixa eles jogarem Eles saíram pior ainda Mas eles saíram falando aquelas coisas Que eles saíram escondidos, lembra daquela vez? Que eles saíram escondidos da gente? É, eles ficavam ligando, fazendo as coisas É, não lembra disso? É verdade, é verdade Pode ser também Tem que avisar Não é assim, né, gente? É, não Tem que avisar? Não pode ser assim Tem que avisar Tem que avisar Não, é mesmo assim De segurança De segurança, né Bom, gente, a gente veio aqui agora na cozinha E não tem sinal deles Mas calma aí Vamos olhar aqui, ó É que é uma boa coisa Geladeira Será que eles comeram alguma coisa? Sabe assim? Eu achei que você tava procurando ele em minha geladeira Não, né? Giovana acorda Giovana tá dormindo ainda Vou procurar ele em minha geladeira Acho que eu também Gente, eu tô dormindo Gente, eu não tô dormindo Gente, eu não tô dormindo E se eles tiverem aqui pra cá? Onde, gente? Eles estão dormindo É, porque eles não queriam jogar o seu game na casinha Não lembra? Ai, sinceramente Gente, essa ponte aqui tava aberta Cara, eu acho assim Se eles tiverem aqui Vai ser um vacilo tão grande Nossa, vai ser muito vacilo Só ele Abre Abriu? Não, gente Não, não Toma aqui O carro deles tá aí? Você viu o seu carro tá aí? Não, não, não Vamos ver se o carro tá aí Vamos ver se o carro tá aí O que você acha? Esté telefone? Fala, fala Eu acho que assim Se eles saíram, cara Isso é um vacilo Mas não, o carro do Luiz tá aí Não, o carro do Luiz tá aí E o meu tá atrás Mas o meu tava atrás Tá travando o carro do Matheus Vamos ver o 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 do Matheus Porque o do Matheus é mais fácil de sair É, o meu carro, gente Tá travando o carro do Luiz Então não teria como o Luiz sair com o carro dele Mas eles podem ter ido com o carro do Matheus É mais desprovável Sim O do Matheus tem em rastreador Eu vou descobrir onde ele tá Ué, o carro tá ali, gente Tá aí, gente Tá aí o carro dele Ah, tá ali Bom, então a gente Eles tão aí dentro Não é possível E se eles chamaram algum carro de aplicativo Alguma coisa assim Ah, ele pode ser chamado Será que eu tento ligar pra ele Pra saber onde ele tá? Não sei Não, vamos aqui, ó Mas não foi na sala Mas tipo assim Gente, se eles tivessem na sala, gente Jogaram o BG Game Dava pra escutar Fala sério, a gente ia escutar Eu também acho, cara Cara, eu tô super chateada Se eles fizeram isso de novo Sair escondido Isso não é legal E eu vou expor mesmo Vou expor na internet Não dá pra avisar Mandar uma mensagem Ah, isso aí Tô em tal lugar Não custa Não, não custa E fora que sim Isso é uma prática de segurança Aí, ó, não tão Gente Vamos aí Não tão, né? Vamos aí Eles tão aqui, ó Eles tão jogando o meio Eles tão com o Serginho Gente, o Serginho? É o Serginho, o Serginho Calma aí Será que dá pra você abrir isso aí? Trancado Trancado Não, dá pra abrir sim Ali dentro A gente tem que entrar Vamos entrar aqui Eles tão falando de garoto Eles tão falando de garoto Oi? Calma aí Caraca, olha o B, Serginho Caraca, Serginho Pô, mano Se eu fosse tu, eu não perdi essa oportunidade Não, nem eu Pô, tava Eu pegava agora Se você for na minha frente Eu pegava agora Nossa, que linda Cara, o que? Perfeito Papo real Mas já pegou Ou tu vai pegar ainda? Caraca, bonita, né? É, pô Parece até artista, né? Analista, mãe Pô, inadim Muito lindo, Serginho Pô, papo real Pega, mano Eu nem penso, mano Só pega Não, se aparecesse aqui amanhã Eu pegava Olha o que eu estou falando Olha o que eu estou falando Eu vou entrar Calma, calma Vocês, calma, calma Não, tá nervoso Olha o que eles tão falando Matheus e Luizando força Pro Serginho Pegar mais jima Pegar mais jima Que isso? Pegar mais jima Tem que ser fiel Fiel Tira, Giovana Tirou Isso Eu não vou Uma boa Porque eu vou vender Pegar três Pra cada um Pegar uma Que isso? Não acredito Como tu conseguiu Achar ela? Pelo Facebook Que tá achando mulher Pelo Facebook Eu tô nervosa Não, a gente vai A Rafa não pode saber A Rafa não pode saber A Rafa não pode saber Já tava falando O que que é isso, gente? O Serginho Eu acho que o Serginho Não tá sendo boa amizade Pra eles, Serginho O Serginho Tá trazendo garota Nossa Mas olha só Não pode influenciar pelas amizades E outra coisa Tem que ter personalidade Que isso? Eu nem acredito Uma festinha Eu acho que a gente tem que acabar com essa palhaçada Porque é festinha escondida Estou falando festinha escondida Estou falando Na praia Na praia Pode ter, amor Nossa, eu tô muito fecha Não vou conseguir dormir hoje Sério, eu tô muito fecha A gente Fala pra ela Tipo, para na balsa Vai ver o nosso crime Nós temos Nós temos Nós temos Vamos lá, Jová Vamos lá, gente Não, não falta mais nada Já tá muito claro Já tá muito mal Que palhaçada é essa aqui, hein? Posso saber? Que palhaçada é essa? Vai, vamos falar Fala Explica agora Que negócio é isso? Fala A Rafa não pode saber A Rafa não pode saber Que isso? E você também é outro Eu quê? É, você tá rindo Tóxico Não tô entendendo por que você tá rindo, Sérgio Porque eu achei que você é amigo Agora porque você é solteiro Você acha que pode trazer mulher aqui Não é isso não É isso? Não é assim não Fala, quem é ela? Eu vou adorar um cachorro lá pra cá E eles tão achando lindo Olha isso Que cachorro? Que cachorro? Que cachorro? Que cachorro? Que cachorro? Não, vocês falaram assim Não Vocês não falaram isso não Você falou Falou que a Rafa não podia saber Falou que ia fazer festinha Festinha na praia Ele vai pra praia Que isso? A mãe dela A mãe dela Cachorro fala Que cachorro fala Cachorro fala não Não, a mulher que cuida Que vai fazer a doação Do Facebook E aí a gente vai O Serginho tem um grupo De adoção Ele nem sabe usar Facebook Nem é da época dele Claro que é Não, vocês jogaram surpresa Estragaram surpresa Estragaram surpresa Pô, eu tô filmando aí É o cachorro Que surpresa, Felipe? Que surpresa? Eu ia pegar uma cadelinha Pra gente ficar Eu quero cachorro E nem eu pegar três cadelinhas Você é todo elétrico Eu sou todo elétrico mesmo E eu tô querendo cachorro Eu quero cachorro Você não quer cachorro na mansão? Aqui, ó O Serginho Doação de cachorro O Serginho Você nem curtiu a página Mentiroso Deixa eu ver Não precisa curtir a página Não precisa curtir a página O Serginho vai pegar uma cadela A gente queria pegar também Eu quero pegar cachorro Eu falei com você quantas vezes Que eu não quero que você pare Eu quero que você pare De trazer cachorro na mansão Toda semana Um cachorro que você quer trazer aqui E eu fico chorando Mandando embora As pessoas acham que eu não gosto de cachorro Eu gosto de cachorro Mas eu não quero cachorro Agora eu não posso cuidar Agora você vai trazer outro cachorro pra casa? Fazer uma festinha Uma festinha Faça pra cachorro Cachorro faz festa É uma festinha canina Que a gente quer Não tem nada a ver com isso Então vocês nem falam Estou falando que é cachorro Então é cachorro Eu acho que vocês não deveriam estar me questionando É verdade Nada a ver Nada a ver Não estou questionando Eu não estou questionando Você é solteiro Você faz o que você quiser Mas olha só Essa história está muito mal contada Cadê? Mas agora a gente pegou a surpresa A gente ia pegar três cadelas lindas Lindas? E agora não vai mais Porque a gente pegou Cadelas lindas É outra coisa Olhos verdes Todos os cachorros que ele trouxe pra cá Todos eram machos É a coisa de cachorra Agora a gente deve cadê É pra ver se a Rafa aceitava É mais carinhosa É mais carinhosa Tá precisando de carinho você É realmente Tá precisando de carinho Ela não está com ciúme do cachorro Você está com ciúme do cachorro Não encosta em mim Você acha que tem que arrumar o quê? Uma cachorrinha muito linda Uma criança tem que arrumar o quê? Uma criança tem que arrumar o cachorro Ou adolescente? Agora vocês querem cuidar da minha vida também Não Não, acho que não é da sua vida não Aqui é nossa aqui Porque eu vou estar descentivando ele Ué, mas qual problema é? Mas tem uma cachorra Você é alérgico Mas tem uma cachorra Qual que é o problema? Você vai tirar o cocô? Pô Vocês estão perdendo a atenção Eu ajudo ele a tirar o cocô Você não tira nem o cocô O cocô do cachorro que você tem Vocês estão perdendo a atenção, gente? Pô, vocês estão estragando a noite dos meninos Que mané noite dos meninos? Que aquário é esse? Então rolou um aquário? Um aquário? Um aquário? Que cachorro é um aquário? Rolou um aquário no quadro? Você desceu, você não avisou Que sabe o que mais? Vai embora, Sérgio? Vai embora É, pra ir embora mesmo Não vai embora não, você fica aqui Eu acho que tem Vamos, Matheus, vamos pra casa do Sérgio Tá, não tá sendo bom e foda Que isso? Não vai pra casa do Sérgio Não vai pra casa do Sérgio Que isso? Gente, o que que tá acontecendo aqui? A gente vai postar, tá? A gente vai postar Vocês estão amando o problema? A gente vai postar A gente já gravou A gente vai postar Vai postar A gente vai postar Eu acho que se você postar isso Não, acho melhor não postar Porque a gente A gente tava falando sobre o cachorro E a gente queria fazer uma surpresa Se você postar Você vai estragar toda a surpresa A gente vai de contexto a parada, pô Não, a gente vai postar sim A gente não gravou à toa Isso aqui tá mudando o contexto pra mim Bora, Felipe, bora, bora Não, não vai não Vai sair de novo? Eu vou postar Matheus Olha o que ele tá fazendo O que que tá fazendo? O que que tá fazendo? Tô chamando ele Tô saindo pra casa do Sérginho É, Felipe, se tu sair por esse portão A gente arruma um gatinho Ai, você quer que era um gatinho? Ai, que lindo Gente, eu acho ótima ideia Era um gatinho A gente fala isso Eu acho ótima ideia Eu achei que essa história não colou muito Mas assim, foram Tô nem aí também Voltar pro meu sono da beleza Vou voltar pro meu sono da beleza E amanhã a gente sabe o que vai fazer? Não vou ficar preocupada A gente vai sair cedinho mesmo acordar A gente vai estar aqui Sim É isso E a gente vai passar o dia todo na praia bronzeando A gente fala que estamos com gatinhos Sim E quando eles perguntaram, eles falam assim Ai, gatinhos que a gente queria adotar Surpresa, não posta A gente fala isso, gente Então, comenta aí a sua opinião O que vocês acham que eles estão fazendo Se isso é verdade Se isso é mentira Que eu achei muito estranho Então comenta aí Bom, a sua opinião A minha opinião é que eles estão inventando ali Mas pode ser verdade, né gente? Não sei Nunca saberemos Nunca saberemos Mas vocês podem nos ajudar Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau